Esse programa lindo de se ver, vai explicar como é a nossa relação com a beleza nos dias atuais e em cada fase das nossas vidas. E quem ressalta os pontos mais interessantes dessa história é a autora do livro História da Beleza no Brasil. Doutora em História na Universidade de Paris, imagina, essa bonitinha que é Denise Bernuzzi de Santana está comigo. Obrigado por ter vindo, amor. Muito obrigada. Você está na sua casa, essa pauta vai ser deslumbrante. Menina, você fez doutorado na Universidade de Paris? Sim, fiz com uma tese que se chamava na época A Busca da Beleza. E desde então, eu defendi a tese em 94, desde então eu não parei de trabalhar o tema. Que coisa mais, você é insuportável, imagina, mas de doutorado na Universidade de Paris, é mole o que é mais. Denise, esse seria meu nome, sabia? É porque estávamos esperando uma menina e minha mãe tinha um amigo que gostava muito, tinha uma da Denise, então meu nome ia ser Denise. Nasceu um homem. Você afirma que a beleza é uma moeda de troca para várias sociedades. A minha pergunta é, na sua opinião de historiadora, não de esteta, não de artista, historiadora, o que é ser belo? Ah, essa pergunta é cada vez mais difícil de ser respondida. Porque se nós formos para 1910 no Brasil, ser belo podia ser respondido com aquilo que uma mulher tem em cima de uma penteadeira. São alguns pós, algumas tinturas, um perfume e sobretudo para homens e mulheres, porque o livro trata dos dois sexos, a beleza estava muito mais naquilo que é fora do corpo, ou seja, os sapatos, a indumentária, a postura. Mas raramente se falava numa beleza interior, por exemplo, a base de cirurgias plásticas, como hoje. A beleza não estava tão associada à ginástica, sobretudo para as mulheres. A beleza não estava associada ao que se chamou depois dos anos 60 de autoestima. Ou seja, hoje não basta ser bela ou ter beleza. É preciso se sentir belo. E essa é a novidade que dificulta a nossa definição da beleza. Porque é um sentimento, eu preciso me sentir bela. No Brasil, em que momento a beleza passou a ter mais importância? Todo o século XX foi o século que nós costumamos dizer na história, que é o século do culto ao corpo. Ou seja, o corpo aparece mais e ele é a nossa carta de identidade. Eu costumo dizer que nós fazíamos jejum para a alma e agora fazemos regime para o corpo. Ou seja, há quase uma inversão, mesmo sendo religioso. Ah, então, essa analogia. Mesmo sendo religioso, o corpo tomou o lugar da alma. Isso tem a ver com o advento do cinema, da fotografia, da televisão. Tem a ver com a publicidade, mas tem a ver também com o fato de que, na verdade, o século XX, principalmente depois dos anos 50 e 60, nós nos vemos muito no espelho. Nós nos vemos muito em fotografias, em filmes e, hoje, mais recentemente, em selfies. Ou seja, a densidade da nossa imagem, do gosto e do desgosto por si próprio, aumentou. Tem espelho em toda parte. A minha bisavó provavelmente se via no espelho, eu não sei se se via diariamente, também era um espelhinho pequeno, muito modesto. Hoje, em qualquer lugar que nós vamos, nós nos vemos no espelho e nós queríamos nos ver. E isso afina a ideia, ou melhor, a densa ideia de que é preciso cuidar do corpo. Então, e sobretudo a partir dos anos 60. Vamos ilustrar essa nossa conversa aí. Tá, tá? Mostra. Olha isso aí. Conheci essa revista querida. É, foi isso. Isso é década de 60. 50, mas essa é 60. É o modelo da magreza nos anos 60. É. Que era minha ídola naquela época, olha só. Sim, e no Brasil... Olha, aí já é 60 mesmo. É, no 60. No Brasil, a indústria da marca filizola de balanças é que expande as balanças para as drogarias e as pessoas podem se pesar. Olha que bonitinho, gente. Isso é um livro de conselhos de beleza. E olha que coisa. Porque os homens também têm pavores com a feiura calvície, no caso, e todos os disfarces, né? Casa Columbo. Esse é o ideal de força masculina, muito mais fixo do que flexível. O homem descontraído não era um sinônimo de beleza. Não. Não. De jeito nenhum. Tinha que ser formal. Formal, ereto e garboso. Isso significava que ele precisava ter mesmo um porte ereto. Ele não podia se curvar, mas estavam muito próximos ainda da sociedade escravocrata. Você não podia... Esse hábito de embelezar-se, embora todo mundo diga que só as mulheres tinham esse interesse, e os homens também, né? Claro. Sempre. Sempre. A calvície, por exemplo, era um problema. Talvez menor porque os homens usavam chapéu. Sim. Ok? Muito mais do que hoje. Depois dos anos 60 eles abandonaram o chapéu. Mas a calvície era sempre um grande problema masculino. E não só isso. Na época das barbas e dos bigodes. Havia toda uma simbologia sobre o bigode, sobre a barba. Lógico. E mesmo a questão da virilidade é muito próxima da beleza. Então sempre foi isso. A beleza está para a mulher assim como a força está para o homem. E força é sinônimo de beleza. Que bonitinho. Essas analogias que você fala são maravilhosas, eu acho mesmo. Com toda certeza a beleza dos anos 2000 é diametralmente oposta dessa que nós estamos descrevendo aqui, né? Vai muito além de maquiagem, de, sei lá, produtos de cabelo para quem tem problema de calvície e tal. Tem muito a ver hoje com o bem-estar físico, o bem-estar corporal. Como é que é isso hoje em dia? A ideia de autoestima, que eu falei há pouco, ela é fundamental na indústria da beleza. E ela foi o grande atrativo para incluir os homens na indústria da beleza. E quando eu falo em indústria, especialmente dos cosméticos. Porque nos anos 20, por exemplo, nos anos 30, nos anos 40, o homem tinha uma certa resistência. Se dizia assim, o homem tem cara e a cara serve para passar na valha. E a mulher tem face. E face para deslizar o creme. Vocês são gêneros muito bem separados nessa questão. Ora, depois dos anos 80, é recente no Brasil. Mas os homens entraram no mercado da beleza cosmética pela via da autoestima. Eu estou fazendo para mim. Eu não sou objeto de outro. Essa ideia que é mais viril, combina mais com a imagem de homens. É conceitual, como você falou. Tem que ser a coisa. Não tem o bigode, não tem a barba, mas tem outro elemento. Claro. Estou vendo isso aqui, Denise? Olha, eu sei tudo. Dos anos 20. Como é que você conseguiu isso aqui? Então, eu pesquiso isso desde os anos 90. Então, eu tenho um arquivo particular. É bom dizer, não é, Osório? Eu fui pesquisando e comprando. Eu conheço isso aqui, eu conheço isso aqui, de livros em que ela é apresentada. Eu sei tudo. Como todas as outras, como o Tico-Tico e tal. Olha que coisa delicada. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Olha o conceito de romance, o que era. Não era ficar, era isso. Olha que coisa boa. Não é? Cinelândia. Que Cinelândia. Cinelândia. Ah, isso aqui eu cheguei a acompanhar muito. Cinelândia. Essa de que ano é, Denise? Essa é dos anos 50. Que coisa. Que eu acho um... 40 e 50 foram os anos mais glamurosos da história da humanidade. Olha a vagabalha aqui. Meu Deus do céu, que coisa boa. Influência do cinema hollywoodiano, claro. Olha aqui. Imagina, quem teve com essa moça durante bastante tempo foi o bom e velho Frank Sinatra. Tinha bom gosto dele. Capricho isso aqui. É da década de 50. Essa é? É, é. Essa é da década de 50. Se lembra, Newton, isso aqui? Que coisa. Olha. Oh, meu Deus. Olha que maravilha. Olha os cachorros. Enfim. Nova. Isso aqui é a Cosmopolitan, feita no Brasil. Isso. A primeira revista a erotizar a mulher com o texto, né? É a passagem da mulher gata para a mulher fera. Exatamente. Você tem a mulher flor, mulher gata e mais felina. O homem tinha playboy, a revista com as mulheres peladas, mas com a mulher... Ela é menos visual, ela é mais sensorial. Então, foi feita essa revista. E essa é a Bruno Lombardi. É, Bruno Lombardi. Barra pesada, viu? Bom, tem muita gente que leva isso a sério, eu acho, né? Rotinas diferentes das nossas. São os tais fisiculturistas, né? É que aquilo me parece até uma coisa viciante, não sei. Vamos ver o que a nossa produção encontrou? Roda aí, Tata. Eu treino já há 15 anos, mas que eu resolvi começar a treinar específico para disputar campeonato tem dois anos, agora já está indo para o terceiro. Foi meio que do nada que eu resolvi realmente enfrentar a dieta e subir no palco. Depois que você sobe a primeira vez, é apaixonante. As pessoas ainda não sabem distinguir o que é uma preparação para subir no palco e o que é manter um corpo para a rotina de ano todo. Pouquíssimos atletas ficam o ano inteiro do jeito que a gente sobe no palco. Quando eu começo a dieta já preparatória, eu começo 4 ou 5 meses antes e aí é uma dieta realmente bem restrita. Não passa o dia todo de... O único carbo que eu como é batata doce e proteína de carne vermelha, só patinho ou filé nenhum. De vez em quando eu tento colocar o peixe, que seria a tilápia e o peito de frango, que é a única parte do frango que a gente pode consumir. Não faço uso de muitos esteroides, outras coisas que as pessoas colocam para aumentar a potência em treino ou para melhorar o resultado fisicamente. Mas se eu vejo que está sendo além do meu limite, passando mal direto, interrompendo o treino por falta de energia, por falta de algum nutriente, então eu tento controlar e tento suprir de alguma forma com alguma coisa que esteja faltando na dieta. O que eu como num mês, eu alimento 3 pessoas. Por exemplo, eu vou comer num dia 30, 40 ovos, 1 kg de frango, 1 kg de batata. Às vezes passa um cara grande na rua, todo mundo fica olhando. Ou olha porque acha bacana, ou olha porque de repente fala, meu, que coisa horrível. E tem gente que fala, nossa, que feio, que não sei o que, então rola isso. Se você vai ficar 6 meses sem sair, eu fico. Se eu ficar 6 meses sem comer uma bala, eu fico. Isso já faz parte de mim, porque eu sei que eu quero buscar um nível sempre mais alto. É um estilo de vida mesmo. No começo, o ego fica muito em evidência. Você começa a treinar e começa a falar, pô, você está ficando forte. As mulheres começam a te achar diferente, entendeu? A galera começa a te colocar num patamar diferente. Então se a pessoa não tiver uma cabeça legal, ela pode desviar realmente. O que eu amejo hoje é ter um corpo bom pra competição. Não é ser o maior ou o mais forte. Eu quero estar enquadrado como um bom atleta, né? Que tenha um nível competitivo sempre. O shape que eu gosto pra mim é o que eu subo no palco. Mas é o que eu falei, né? Uma coisa que eu não consigo manter o ano inteiro. Admiro atletas que se mantêm o ano inteiro da mesma forma. Mas eu ainda não cheguei nesse patamar. Prefiro conceituar como esporte, como atletismo, eventualmente, que são atletas, né? Do que como padrões de beleza. Porque isso é discutível, isso muda de universo pra universo, né? Claro. Agora, Denise, será que houve algum tempo em que a beleza era considerada supérflua? Sim, na medida em que ela era mais associada à vaidade do que a uma necessidade, um gênero de primeira necessidade. Por exemplo, quando os cremes de beleza ainda eram brancos, espessos, as mulheres passavam o creme, por exemplo, tinham que ficar dentro de casa. Isso. E depois tiravam. Então, o tratamento era provisório. Hoje, os cremes de beleza podem ser usados o tempo todo. Exatamente. Você até esquece de estar com eles. Então, o que aconteceu é que os produtos evoluíram de tal forma que hoje eles servem muito mais pra tratar e prevenir, e não só pra cobrir uma imperfeição. E é nesse momento que a beleza ingressa no terreno cada vez mais médico mesmo, de cura, de prevenção. Então, ela não é tão supérflua, tão vaidade só, é tratamento. Essa história que você dedica um capítulo inteiro a direito à beleza, o que é isso? É que as mulheres, sobretudo as mulheres, achavam que elas tinham só o dever de serem delas, né? A partir dos anos 60, elas têm o dever e o direito. Denise, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Adorei essa pauta muito, muito legal. Quero agradecer muito a presença da historiadora Denise Bernutz de Santana. O livro dela tá frisado, criançada, pra mostrar? Aí no monitor, olha aí. Olha que livro. Ah, eu vou ler esse livro. Pode ter certeza disso. História da Beleza no Brasil. Quem é essa? Marta Rocha, naquela? É, é. Um tratamento de Andy Warhol. Isso, muito bem. Obrigado, viu, Denise. Eu que agradeço. Denise Bernuzzi de Santana escreve História da Beleza no Brasil. Tá recomendado. Obrigado, querida.